A ocorrência de produção sonora é a ocorrência mais incidente aqui para a Secretaria de Ordem Pública. Para nós ela é muito objetiva. Existe uma lei, essa lei rege a produção de ruído, ela determina a partir de que intensidade esse ruído é permitido ou proibido e nós fazemos uma fiscalização. Essa é a parte da Secretaria de Ordem Pública. Ela é muito objetiva. Eu não sou legislador, eu sou fiscal. Eu cumpro a lei que existe. Todavia, essa lei, ela conflita, ela coloca em choque situações em que deseja trabalhar, principalmente com músico, e pessoas que querem o descanso. Porque até então, em 2018, quem fazia atendimento de ocorrência de poluição sonora, de perturbação da ordem pública, era apenas a ordem pública. A polícia militar, ela não agia porque ela não tem o aferidor. Para você transformar uma ocorrência de poluição sonora, judicializar essa ocorrência, você precisa de uma prova técnica. E a prova técnica é produzida por um instrumento chamado decimilímetro. E aqui em Cuiabá, o único órgão público que tem, que possui o decimilímetro, somos nós. Então, em 2018, a polícia recebia, através do 190, um pedido, transferia para nós. E aí eu tinha pouca estrutura. Eu não conseguia atender toda a demanda de Cuiabá. O que acontece em 2019, para nós reduzirmos esse número quase que pela metade? Nós atendemos, em 2019, 1.127. Reduzimos mais do que pela metade. Por quê? Porque nós estabelecemos um diálogo com a polícia militar. Estamos fazendo operações integradas com a polícia militar todos os finais de semana. A minha equipe vai com o corpo técnico para a ferição e a polícia militar vai conosco para dar uma sustentação institucional de força, de autoridade. Porque essa ocorrência de poluição sonora, a via de regra, ela é muito sensível. Nós já tivemos viaturas danificadas. Nós já tivemos equipe agredida. Porque você vai lidar com gente que está fazendo festa. Você vai lidar com gente que já bebeu, que está alcoolizada. Aí você chega e fala assim, olha, quero que você baixe o sal. A primeira reação é de, sabe, te mandar para aquele lugar e te enfrentar. A única arma que nós usamos aqui é o desse milímetro. Não, no caso do PM, não seria. Mas seria mesmo a necessidade de entrar armado, se é, se consta aí. Não, não é, é protocolo, policial. O policial vai no... Não, não tem lá no policial. O policial está armado, não tem como ele jogar a arma fora para ir abordar o camarada. Ele está produzindo barulho, pô, vai com a arma, vai lá com a 12, vai lá com a metralhadora. E quem fica com medo do problema dele? É, mas é um pouco agressivo, não é? Não é agressivo, não. Faz parte do aparato policial. Agora, as pessoas utilizam isso aí como justificativa. Está no erro, toda pessoa errada quer justificar. Ela não consegue dizer, olha, eu estou atrapalhando o vizinho, eu estou produzindo som acima do permitido. Ela fala assim, ah, eles vieram aqui e aprenderam a meditar. Ah, eles vieram aqui e vieram com a metralhadora. Pô, vai querer que a gente vá lá com florzinha? É, então é um pouco legal. Esse é o caso de vizinhança, vamos supor, que tem sempre um vizinho, que eu acho que é o que acaba sendo o mais comum, né? Fala com só, com tal, com último. Aquele vizinho sempre dá problema. Se essa pessoa for várias vezes ligar, sempre esse vizinho, como que ele vai ser notificado? Vai pagar uma multa? O que acontece? A sanção, ela tem um processo gradativo, gradual. A primeira vez que você é acionada pelo disc silêncio, dia de regra a gente vai e faz uma notificação. Dessas 1.127 ocorrências que nós atendemos em 2019, 624 transformaram em apenas notificações. O que é notificação? Eu chegar, por exemplo, você está na sua residência, o seu vizinho reclamou, eu vou lá. Eu vou lá e vou conversar com você. Fala, olha, você está produzindo som acima do permitido. Aqui, ó, fizemos a ferição, ela está acima de 50 decibéis, você poderia abaixar o som? Ele atende na hora. Ele fala, não, tudo bem, obrigado, agradece e tal. Mais da metade das ocorrências nós resolvemos assim. No diálogo. No diálogo. Agora, tem um camarada que abaixa e fica monitorando a gente. A gente sai, ele aumenta. Aí você não vai mais conversar com esse cara. Então, não é. Você vai chegar e vai aprender. Ou então vai multar. Você deu a oportunidade dele resolver o problema conversando, orientando, conscientizando, mas ele não quis. Aqueles que obedecem, a gente não volta sem problema nenhum, mas aqueles que não obedecem, aí eu tenho que aplicar a sanção. E a sanção vai desde multa, apreensão do equipamento e interdição do estabelecimento. Eu posso fechar o estabelecimento, se ele for recorrente, por exemplo, Praça da Mandioca. Todo mundo ali já foi notificado. Todo mundo. Passou um final de semana, a gente vai lá.